Você vai entrando no terreno, você já está subindo a rampa, passa no meio dos coqueiros, já começa a olhar o mar, eu acho que é um passeio, um percurso, como diriam os arquitetos. A contratação do escritório, ela veio para o projeto de uma casa, um projeto residencial, mas num formato diferente do que a gente estava acostumado a fazer, porque é uma spec house, é uma casa que se destina à venda. Ela é dividida em três blocos, ela tem um primeiro bloco que é um coringa, que é o que está mais próximo da rua, aí ela tem o bloco do pavimento térreo, que tem a garagem, que tem acesso por trás, lavanderia e dormitórios de serviço, todos os quartos que se abrem para o jardim, e o dormitório principal, com banheiro, closet, que está relacionado com a área da piscina e a vista do canal. E transversalmente, tem o volume da sala, que fica no andar de cima, nós resolvemos colocar a sala, porque teria uma vista para o mar. É uma sala bem grande, sala de estar, de jantar, e uma cozinha que se abre para a sala. Uma varanda também coberta grande, e em cima desse volume um deck. Tem uma coisa curiosa, a gente quando fez o anteprojeto, na primeira imagem dessa área social, a gente não colocou nenhum pilar nesse vão de vidro que se abre para a varanda. E é bem mágica, que você não vê pilar nenhum dentro da caixa superior. A gente precisava de um elemento espacial interessante, que fizesse uma conexão direta com o bloco superior, onde está a área social. Mas essa rampa surgiu como um elemento de conexão, que também explora o passeio e a percepção por esse jardim, que está no miolo do terreno. Então a gente criou um pátio atrás, isso foi, a gente fez um trabalho com um paisagista americano totalmente fanático pelo Burle Marx, o Raymond Jungle. Ele criou um paisagismo que neutraliza prédios e as casas vizinhas, que a gente não tem interesse em olhar. Ele conseguiu criar uma florestinha assim na casa. Então os quartos todos tem um brise de madeira, que foi até feito aqui no Brasil, que se articulam. A gente usa bastante nas nossas obras, uma solução mais tradicional nossa. Então ora é um revestimento opaco, ora são painéis camarão, que se abrem, onde tem os dormitórios. E o bloco social, ele é uma caixa de concreto, que tem uma fachada voltada para o jardim, que é toda de um elemento vazado. Esse elemento, esse cobogó, ele faz com que você perceba a passagem do tempo, ele cria um efeito de sombra dentro da casa. E a caixa interna que está envelopando a área social, ela é de madeira ripada de novo. Então tanto por fora quanto por dentro, essa caixa é revestida com ripa de madeira. Tem uma peculiaridade que é projetar para uma cidade que tem incidência de furacão, que tem uma preocupação muito grande com o nível do mar. Então você tem uma cota mínima de implantação que você tem que respeitar, e ela vem subindo. E aí todo produto que é especificado, ele tem que ser aprovado para aquela região. Eu acho que a casa tem uma coisa que é um jeito que a gente gosta de fazer arquitetura, que é essas formas mais simples, mas sempre com textura, sempre com elementos naturais, sempre tentando usar até os elementos que são mais etéreos, que são a água, o vento, a luz do sol.